A CIDADE NO BRASIL Fala! Fábrica de bolos em casa! Eu estou gravando esse vídeo na hora do meu café E como acabou de sair um bolo de formigueiro aqui do forno Direto para o curso Fábrica de Bolos Caseiros Eu ensinava a fazer o bolo de batedeira Agora eu fiz uma videoaula do bolo de liquidificador E vai entrar no curso Fábrica de Bolos Caseiros Eu sou o Eduardo Salote Eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal Quero pedir que você comente, compartilhe Divulgue o nosso trabalho aqui Que é a intenção é ajudar pessoas que estão meio Borocojo a dar um up na sua vida, tá? Quero dar um abraço, um beijo, um cheiro a maço Quero mandar uma paz do Senhor para Débora de Goiás Que adquiriu o curso Fábrica de Bolos Caseiros Maria Cecília que fez aniversário ontem Maria Cecília, um beijo no seu coração A Zeneide que é do Rio Grande do Sul E também a Mônica que é do Rio de Janeiro Um beijo a todos, Deus abençoe Vamos a mais esse vídeo motivacional Quero dar os meus parabéns também Para Clemilda Clemilda eu acho que ela é lá do Maranhão E ontem ela mandou um vídeo Para a gente lá no nosso grupo do WhatsApp Dizendo que abriu a sua loja de bolos Parabéns pela sua loja de bolos Clemilda Deus abençoe, bolo é o futuro Vamos prosperar No finalzinho do vídeo Eu vou colocar o vídeo promocional da minha amiga Clemilda Que inaugurou a sua loja de bolos caseiros Sucessasso para você Clemilda Deus abençoe Logo cedo um fato me chamou a atenção Pelo seguinte Isso serve para você que faz bolo Ou para você que faz qualquer coisa nessa vida Para você que estuda Para você que é dona de casa E eu tive a oportunidade de conversar com uma senhora hoje E eu percebi que ela estava assim Falando assim E eu perguntei Se a senhora está sentindo alguma dor? Ela, não Se a senhora está sentindo mal estar? Não Se a senhora está com dor de barriga? Não 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 está sentindo nada? Não Então por que é que a senhora está falando assim Como se Porque na cabeça dela Ela está doente Todo o corpo dela já começou a sentir Todo o corpo dela já começou a receber essa informação E onde que eu quero chegar Para tentar te mostrar um outro caminho Para você sair da situação que você está A Bíblia diz assim Jesus sempre ensinava assim Seja feito conforme a sua fé Seja feito conforme as palavras que saem da sua boca Então Jesus sempre trabalhava com a matéria que colocavam na mão dele para trabalhar E quando a matéria que chegava na mão de Jesus era a fé Ele fazia o milagre Aliás, até quando não existia a fé Ele usava a fé dele e o milagre acontecia e ponto final Mas onde eu quero chegar É por vezes O nosso foco está no local errado Para que você entenda Se o foco dessa senhora que eu estava conversando hoje pela manhã Estava na enfermidade Então ela não consegue ver a saúde Não consegue ver a oportunidade Não consegue ver coisas maravilhosas acontecendo ao seu redor Então Quando vem a crise Isso eu estou falando de coisa física Quando vem a crise no empreendimento No Brasil inteiro O que as pessoas Parou o movimento da loja Começa a arrancar os cabelos Porque Focou no problema Busque uma solução Hoje em dia Quem está sobrevivendo Vivendo e prosperando É quem encontra a solução do problema para as pessoas Quando a crise vem E as vendas caem Busca um mecanismo para você vender mais Será que tem que mudar o cardápio aí da sua loja? Será que tem que mudar a vitrine da loja? Será que tem que mudar o tipo de serviço que você oferece? Será que tem que mudar a mídia que você chega até os seus clientes? O que é que tem que mudar? Porque na crise se cresce Na crise se cresce Eu vou repetir Na crise se cresce Em 2015 Aqui era restaurante e confeitaria Eu trabalhava, 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 trabalhava Ficou um maluco Eu estava estafado, estressado Eu encostava na minha esposa Eu dava choque É difícil explicar isso Mas a eletricidade estática estava assim Onde eu encostava que tinha metal Eu dava até um estábulo Eu falei Opa Eu fui para a internet Para pesquisar algumas coisas Algumas opções E aí eu migrei para a internet Eduardo, curso grátis que você fez? Não Tudo curso que eu comprei Comprei curso de vídeo Comprei curso para aprender a divulgar na internet Comprei cursos de Facebook Não sei quanto Mas acredito que talvez quase 5 mil reais Dê cursos para aprender como ir para outro segmento Ou estar no mesmo segmento Fazer o meu segmento voltar a viver Trazer a vida novamente Então é isso que talvez está faltando em você Sabe o que acontece? Se quebrar... Deixa eu ver onde está meu celular Se quebrar meu celular Automaticamente Ainda que eu não tenha cartão de crédito Não tenha nada O que eu vou fazer? Eu vou pedir de emprestado Faço um financiamento no banco Faço um consórcio Cheio de celular Eu não fico Quase todo ser humano hoje é assim E aí quando você fala Não Está tendo um cursinho ali Que você tem que pagar 99 reais Ah, paga Eu não vou Não Está tendo tal coisa ali Em tal faculdade É um curso rápido É curso livre Você vai aprender a pintar Você vai aprender a fazer tal coisa Você vai aprender a administrar Tem que pagar X Ah, para pagar eu não vou Sabe qual é o problema? Para coisas fúteis A gente dá os pulos A gente se vira Para coisa que vai mudar a nossa vida Às vezes a gente quer Né, deixar o escorpião no bolso E não quer pagar Pela misericórdia de Deus Depois que eu fiz todos esses cursos Pela internet Não precisei sair para lugar nenhum Hoje, graças a Deus Eu estou beirando 100 mil inscritos no YouTube É, eu tenho mais de 1.100 alunos Espalhados aí pelo mundo No meu curso de bolos E a minha confeitaria vai bem Obrigado Por quê? Porque nós É, no meio da crise Resolvemos crescer Na crise se cresce Então Não foque no problema Foque na solução do problema Não está vendendo Vai saber o porquê Que não está vendendo Não está O seu cliente não está gostando Do seu bolo Ou do seu almoço Vai saber o que está acontecendo Eu me surpreendo Às vezes Quando tem gente que faz o bolo E diz assim Você não vai comer bolo? Fulano Ai, fui eu que fiz Eu não aguento comer bolo Irmão Gente, eu vou para as festas Eu como 2, 3 pedaços de bolo Que eu faço Eu faço E como Minha esposa fica com vergonha Porque eu como 2, 3 pedaços Porque eu gosto Eu aprecio O que eu faço Eu como Se eu não tiver condições de comer Eu não coloco na minha loja Para vender E não vendo para ninguém Tá bom? Na crise se cresce Põe isso no seu coração Na crise se cresce Para você que está aposentado Na crise se cresce Para você que é jovem aprendiz Na crise se cresce Para você que é empresário Faliu Você principalmente Que é empresário Que faliu Já sabe o caminho do sucesso Então na crise se cresce Meu nome é Eduardo Se inscreve no canal Um beijo no seu coração Amanhã eu coloco outro vídeo Aqui para a gente Trocar umas ideias Sobre coisas que acontecem Na nossa vida Um beijo para você Bolo é o futuro Vamos prosperar Fala grupo Fábrica de bolos Em casa do WhatsApp Olha só o que eu tenho aqui Esse é alisador de bolo Que já não me serve mais Para absolutamente nada Eu dei uma inclinadinha nele E olha só o que eu faço Para dar um apoio moral Aqui para o nosso bolo De milho Coloco aqui E dou uma forçadinha E eu faço em toda a volta Do bolo Isso aqui vai ajudar A descolar do fundo Porque Por ser um bolo Que não é tão seco Ele acaba sendo um pouquinho É um bolo de milho normal Não é o cremoso Então dou essa ajudinha Esse apoio moral Aqui E aqui também Dou uma ajudinha aqui Central No pino Tá bom E aí Para lá e para cá Provavelmente Ele já está solto E aí E aí eu venho Comprovar Aqui Viro ele aqui Totalmente solto E inteiro Isso é o que é importante Prontinho Se ele fosse o bolo Com coco Eu semearia coco Aqui Então esse é um bolo De milho Sem coco Tá bom Então ele está prontinho R$20 O que a gente vende Esse bolo aqui Tá bom Ele foi assado Numa forma de 22 cm de diâmetro O bolo é o futuro Vamos prosperar Um bom dia Para o grupo Fábrica de bolos em casa Fala fábrica de bolos em casa Olha só Chegou Quer dizer Chegou é modo de falar Calor Vamos trabalhar com coisa Que o pessoal gosta Isso aqui é bem interessante De se trabalhar Para levar no local De trabalho Para vender Bolo gelado Esse aqui é um pão de ló Que eu gosto de fazer De laranja Porque é mescla Laranja com coco E olha só Eu estou usando A mesma forma Que eu assei A diferença é que eu cortei O meu bolo aqui Em 12 passos Essa forma É de 22 por 32 Cortei o meu bolo Em 12 pedaços Tirei 3 fatias Por quê? Para deixar Esse espaço Aqui Porque todo o leite Que acaba escorrendo Aqui Pega na parte De baixo Do nosso bolo E vai molhar A parte de baixo Também Além de que Fica mais fácil Na hora de tirar Porque olha só Agora ficou bem Mais simples Para mim tirar Esse bolo E não Despedaçado 12 pedaços 93 reais Eu vou arrecadar 36 reais Com meu pão de ló Tá bom? Bolo é o futuro Vamos prosperar E aí E aí E aí Obrigado.